Oi, preciosidade, como é que vocês estão, meus amores, meus queridos? Minhas preciosidades, estão todos bem? Hoje eu fui no mercado, na verdade fui comprar um alho, né, porque tava faltando alho. Aí eu vi um cacau, gente, eu nunca tinha visto cacau, só vi pela televisão e resolvi comprar pra me experimentar. Olha que legal, primeira vez que eu vejo um cacau, vou estar experimentando junto com vocês, pra ver que gosto tem. Eu sempre via na televisão e ficava com vontade de experimentar. Falei, gente, eu nunca experimentei cacau, que gosto será que tem? Aí eu vou experimentar junto com vocês, tá bom? Pra... Deixa, ele é meio duro. Deu, é a primeira vez. Ai, deixa eu abrir aqui. Tô abrindo aqui. Diz que o cacau é feito da semente, né? Coloca a semente pra... Gente, que bicho duro. Gente, se vocês já comeram cacau, deixa aí nos comentários, se vocês já comeram. Eu nunca comi, não sei nem que gosto tem. Gente, que trem duro. Olha só por dentro como é que é. Olha que legal. Gente, isso aqui é o famoso cacau que faz chocolate, né? É isso aqui. A rapaz falou que torra, né? E faz chocolate. Vamos ver. Deixa eu explicar pra vocês que gostei. Ele tem um gostinho assim, azeidinho. Não lembra nada do chocolate. Aqui, ó. A sementinha dele assim, marronzinho. Olha, não vem quase nada dentro. Esse aqui eu paguei cinco reais, acredito? Só comprei só pra me experimentar. Aqui tem um gosto muito, muito gostosinho. Aí ele é meio... Ó, quando você chupa ele... Ele é meio docinho. Aí quando você termina de chupar, ele fica azeidinho. Impressionante o gosto dele. Ó, que eu vou estar guardando a sementinha pra mim plantar. Plantar na chapa da minha sogra. Semente. Esse que eu vou deixar pra minha esposa experimentar. Gostei. Só que a semente não vem quase nada dentro, ó. Ó. Tem um pouquinho... Um pouquinho de cacau. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like pra ajudar a Moni. Se inscreve. Beijos. Amo vocês, meus amores. Tchau. Gostei. Nota. Nota. Vou dar nota nove porque... Ele vem bem pouquinho e é muito caro. Então, tá, gente. Deixem nos comentários se vocês já comeram cacau, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.